Não me deixe por nada Olha, quanto a gente fez por esse amor Tanta coisa a gente já passou E não é por isso que a gente vai brigar Olha, dois não fazem nada quando um não quer E a tristeza acaba quando o amor quiser Vê se deixa disso, nada vai nos separar Nada, não me deixe por nada No meu conto de fada Minha estrela é você Nada, não te deixo por nada Eu sou sua estrada Meu caminho é você No meu conto de fada Meu caminho é você Olha, quanto a gente fez por esse amor Tanta coisa a gente já passou E não é por isso que a gente vai brigar Olha, dois não fazem nada quando um não quer E a tristeza acaba quando o amor quiser Vê se deixa disso, nada vai nos separar Nada, não me deixe por nada No meu conto de fada Minha vida é você Nada, não te deixo por nada Eu sou sua estrada Meu caminho é você Nada, não me deixe por nada No meu conto de fada Minha vida é você Nada, não te deixo por nada Eu sou sua estrada Eu sou sua estrada Meu caminho é você Nada, não me deixe por nada No meu conto de fada Minha vida é você Nada, não te deixo por nada E eu sou sua estrada E eu sou sua estrada Meu caminho é você Nada, não me deixe por nada No meu conto de fada Minha vida é você Nada, não te deixo por nada Minha vida é você Obrigado.